Já foi iniciada a obra de requalificação da Passarela das Flores, que fica aqui em frente ao Max. Uma rampa de acesso já foi interditada e, de acordo com a Prefeitura, a obra será realizada por etapas, para que não haja muita interferência na vida dos pedestres que circulam por aqui todos os dias. Gabriel, que passa diariamente pela passarela, conta que a reforma era realmente necessária. A gente passava por aqui via buracos, já estava até com medo de uma pessoa idosa cair. E, graças a Deus, a Prefeitura vai iniciar a obra e a gente espera que logo, logo esteja entregue esse novo equipamento. Porque a passarela está muito esburacada, precisa botar um corrimão aqui, que agora mesmo eu ia caindo ali agora. Estava horrível, precisando mesmo dessa reforma. E vai melhorar a vida de quem passa por aqui todo dia? Vai melhorar, apesar dos transtornos que está tendo, mas vai ser para melhor, né? A Passarela das Flores é a principal forma de acesso aos dois lados da pista, com fluxo de 1.800 pessoas por hora. A obra foi orçada em 200 mil reais e inclui reforma dos pisos em pré-moldados, troca dos perfis e recuperação da rede elétrica e pintura. O novo projeto visa também realocar os vendedores ambulantes. Música